Carlos André Aza, passo a bola aí pra você. A gente tem que tomar cuidado nesse momento com as manifestações voluntaristas, né? No caso do Mourão, é uma espécie de wishful thinking. Mas na prática, ainda que importante na composição acionária da Vale, o governo brasileiro não tem força pra mudar a decisão, a composição de uma direção de empresa. Depende de um arranjo acionário e depende fundamentalmente do Bradesco, que é esse sim um acionista importante da Vale. Então, é preciso na hora de, inclusive, mesmo pra bravatear, é preciso ter informação e base legal. No caso da Raquel Dodi, a ideia de endurecer e de fazer com que o Ministério Público seja mais duro esbarra em limitações legislativas também. Em limitações decorrentes da legislação disponível. Em Mariana, em 2015, e eu sou alguém muito crítico ao trabalho do Ministério Público, mas naquela ocasião o Ministério Público, a força-tarefa que se armou, fez um trabalho impecável. Relatórios precisos, detalhados, cobrindo todas as áreas, um trabalho de, inclusive, investigação sigiloso, sem vazamento, sem espetáculo, resultando num relatório poderoso. Deu em nada. Em nada. Então, é preciso também da parte do Ministério Público, de quem comanda o Ministério Público, fazer uma reflexão sobre os erros cometidos lá atrás. E não o foram pelo Ministério Público. É isso que a Raquel Dodd deveria estar fazendo agora, estudando o porquê de um Ministério Público, tendo feito um trabalho impecável naquela ocasião, não ter sido bem sucedido. Não é culpa do Ministério Público para aquele objetivo. Isso é muito importante. É evidente que a Vale é responsável. Como foi responsável no acidente da Samarco? Isso tudo deriva do preço do minério de ferro. É bom ter clareza sobre isso. Quando o valor internacional aumenta, as empresas gananciosamente pegam o projeto das barragens, dão um bico neles e saem fazendo puxadinhos os tais alteamentos amontantes. Já condenados, são altamente perigosos. Mariana, foi a mesma coisa. Um aumento da capacidade da barragem feito com os próprios rejeitos, gerando instabilidade no solo. Se o licenciamento inicial de uma barragem já é duvidoso, imagina desses puxadinhos. Aí depois, o preço do minério oscila. A primeira coisa de que se abre mão é da fiscalização, da manutenção, do acompanhamento diário, da pressão da água nesse solo já instável per si. Foi assim, Mariana, e foi assim aí. A barragem estava inativa. Olha, minha gente, essa barragem faz parte de um complexo. Ao contrário daquela, faz parte de um complexo integrado. Pode ter havido um movimento de solo numa outra barragem, acarretando carga sobre essa. A diferença é que essa, ao cair, ao romper, encontrou imediatamente instalações da Vale e encontrou outra barragem no caminho. Ganhando volume, ganhando força. Novamente, se valendo, miseravelmente, da topografia mineira. Encontrando rios ajusante. Encontrando paraopeba. O desastre humano é muito maior em relação a Mariana agora, mas o ambiental está dado também. Pode ser, provavelmente, que não chegue ao rio São Francisco. Mas e o paraopeba? É um rio importante, afluente do São Francisco. Olha os danos causados. A Vale não tem responsabilidade sobre isso? Não tem responsabilidade por haver colocado um centro administrativo e um refeitório debaixo de um vulcão? Porque é disso que se trata. Aquilo era um vulcão. E as populações, menos os funcionários, as populações, foi assim com Bento Rodrigues e Mariana, e agora com a Vila Feterco, não eram suficientemente informadas sobre os riscos que corriam. Não eram. A culpa é da Vale, sim. Não só da Vale. A fiscalização é precária, mas a Vale precisa assumir sua responsabilidade claramente.